Eu falo inglês, diz a frase no crachá. Juan Ricardo é um dos jovens aprendizes do desporto que foram capacitados para atuar nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Eu estou trabalhando no Maracanãzinho e meu trabalho é ser coordenador de portão. Então você imagina a loucura de ter recebido muita gente num portão só e a gente tem que administrar isso, é claro, com a ajuda de outras pessoas. Eu não sou homem de ferro nem nada, mas com a ajuda de todos eles eu estou conseguindo administrar isso, conseguindo fazer com que as pessoas entrem pelo portão, conseguindo fazer com que os voluntários se aloquem nas posições e façam a experiência do espectador ser maravilhosa. Então a função minha, ela é, além de recepcionar, você coordenar toda essa operação do portão, do portão, não é toda operação, mas é todo portão, e conseguir fazer com que isso seja uma melhor experiência para todo mundo. Para atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas, os jovens foram capacitados com aulas teóricas e oficinas e o conhecimento fica para o futuro. Essa experiência vai me ajudar muito, tanto profissional como pessoalmente, porque pessoalmente já está ajudando, que é a questão da maturidade, da responsabilidade de lidar com o público e entender tudo isso, entender os mundos esportivos. E profissionalmente, futuramente, com a experiência que eu estou agregando aqui nas Olimpíadas, eu posso estar trazendo para o mercado de trabalho todo esse mundo que eu estou adquirindo de conhecimento. O programa Jovem Aprendiz do Desporto tem 455 integrantes. Eles recebem uma bolsa de pouco mais de meio salário mínimo, alimentação e auxílio para o transporte. Depois dos jogos, os integrantes vão retomar as aulas teóricas até o fim do ano e receber um diploma de conclusão do programa. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a iniciativa deu tão certo que deve ser replicada em outros locais do país. Nós pretendemos fazer com que programa como esse, que trouxe resultados extraordinários, aqui no Rio de Janeiro, nós deveremos ter programa semelhante em outras modalidades econômicas, em outras áreas econômicas e em outras regiões do Brasil. Temos a região norte e nordeste que nós deveremos atuar muito forte para que esse programa possa, já em 2017, estar efetivo ali, assim como na região sul e na região centro-oeste. Será um programa permanente do Ministério do Trabalho. Obrigado.